Música Eu vou randar no dia, tem que dar bem perto Eu vou randar no dia, tem que dar bem perto Eu vou randar no dia, tem que dar bem perto Eu vou randar no dia, tem que dar bem perto Eu vou randar no dia, tem que dar bem perto Eu vou randar no dia, tem que dar bem perto Eu vou randar no dia, tem que dar bem perto Eu vou randar no dia Eu vou randar no dia Eu vou randar no dia